Passam bem as duas pessoas que ficaram feridas numa batida entre um ônibus do transporte coletivo de Rio Preto e um caminhão. O acidente foi ontem na zona norte da cidade. Um ônibus da empresa circular Santa Luzia e um caminhão da cidade de Panorama se envolveram em um acidente na zona norte de Rio Preto. Segundo informações dos próprios motoristas, um dos condutores teria passado no sinal vermelho neste cruzamento. O ônibus bateu na lateral deste caminhão e teve a frente danificada. Com a colisão, dois passageiros se feriram e foram socorridos pelo corpo de bombeiros. No local, o trânsito ficou parcialmente impedido. Uma enorme fila de carros se formou nas avenidas. O condutor do caminhão acredita que por causa do sol, o motorista do ônibus não teria enxergado que o sinal ainda estava vermelho. Foi quando ele chocou já e acho que ele ainda tentou virar e ainda pegou no meio do meu caminhão, da carroceria.